Deputada Renata Souza, vai ser a Mônica, então, antes porém está conosco aqui o deputado federal Otônio de Paula, seja bem-vindo deputado. Próxima oradora escrita é a deputada Mônica. Boa tarde presidente, boa tarde deputados e deputadas, boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pelo YouTube, que acompanham esse dia histórico, mas que se torna histórico de maneira extremamente trágica. O estado do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro tem ainda a sua importância histórica, embora a nossa capital já há muito tenha deixado de ser, ainda mantém a sua capitalidade. E o estado do Rio de Janeiro, um estado de extrema importância, que tem nas suas ações, nas suas atividades, uma capacidade de reverberar para o mundo inteiro, coloca na data de hoje, dia 23 de setembro de 2020, na atuação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a marca de um episódio triste para a política do Estado. Nós estamos em pleno regime de recuperação fiscal, um estado mergulhado no crescimento da extrema pobreza, do desemprego crescente, da extrema pauperização da vida das mulheres, a classe trabalhadora convivendo e se reproduzindo na sua vida cotidiana em espaços e em condições de vida cada vez mais precária. Nós não tivemos, na vigência curta e equivocada da gestão de Wilson Witzel, nenhuma resposta, nenhum plano para que desse curso a mudança do cenário e do estado em que o estado do Rio de Janeiro se encontra. Nós temos, só no ano de 2019, a morte de 24... Deputada Mônica. Deputada Mônica, sinal... Já, já... Que ele disputou, pensando, já, mal assentado na cadeira do executivo do estado, almejar o cargo presidencial. Antes mesmo... Deputada Mônica, por gentileza. Deputada Mônica, nós tivemos a interrupção aqui de em torno de 30, 40 segundos de fala de V. Exª, tá bom? Então, V. Exª... Vossa orientação, presidente, eu retomo. Retoma, por favor. Ok. Bom, boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas e deputadas, boa tarde a toda a população fluminense que nos assiste pela TV Alerj, pelo YouTube, que acompanham de alguma forma essa sessão solene, histórica, para votar o projeto de resolução 433 de 2020. Projeto de resolução esse que marca, na história do Rio de Janeiro, eu dizia, um momento de extrema tristeza. Uma marca profunda na nossa democracia, de um estado importante, de uma capital que deixou de ser capital federal, mas que não perdeu a sua capitalidade. Um estado que tem a capacidade de reverberar para o mundo inteiro. E hoje, o mundo olha para o estado do Rio de Janeiro, mergulhado na extrema pobreza, mergulhado num processo de regime de recuperação fiscal, que foi alvo da pilhagem de governos que se locupletaram do erário público, atentando contra a população fluminense, sobretudo contra a população mais pobre desse estado. Um estado que aumenta o seu contingente de extrema e largado, mergulhado na extrema pobreza, na precarização das suas condições de vida, convivendo em espaços nas piores condições possíveis, com políticas públicas escassas e insuficientes, descontinuadas. Hoje é um dia triste para o estado do Rio de Janeiro. A história da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, hoje, 23 de setembro de 2020, registra, se não o pior, mas um dos piores momentos da nossa história. O Wilson Wilson mobilizou um discurso fascista e genocida, prometendo que ia mirar na cabecinha e acabou alvejado por não ter base social, por não ter nem apoio, depois de romper com o espectro bolsonarista. Isso posto, depois de declarar mal assentado na cadeira do cargo, sem apresentar a esse estado nenhum plano para geração de emprego e renda, para mitigar todos os impactos produzidos pela pilhagem feita no estado do Rio de Janeiro, para produzir, se não de forma concreta, mas o mínimo de esperança à população fluminense, porque se tornou governador de todo um estado. Mas, nós não nos iludimos com esse processo nem com esse discurso fácil de Wilson Wilson. O criminólogo Zaffaroni, ex-ministro da Suprema Corte Argentina, ele nos ensina o seguinte, o sistema criminal orienta a criminalização para a manutenção da ordem. A maioria social desse país experiencia isso muito bem. Os negros, as negras, toda uma população pobre, diversa, sendo também dentro dessa categoria de criminalização para a manutenção da ordem, a criminalização por perda de cobertura. Isso significa que os grupos que estão no poder, que entraram em choque, buscaram um bode expiatório que perdeu espaço e que luta. Lutava até há pouco tempo pela conservação do seu cargo, mas estes grupos se mantém lutando para que o seu espaço se mantenha na condução dos processos. E isso é o que vivenciamos hoje nesse dia histórico aqui para o estado do Rio de Janeiro. Nós não enfrentamos um impeachment pelo que o Vitzel deixou de fazer ou fez à população fluminense. Não. Com a sua política de segurança equivocada, genocida, estúpida, violenta, sobretudo contra as populações faveladas e periféricas, contra a juventude negra, contra as crianças pretas e pardas. Nós vivenciamos um impeachment contra o fornecimento de água podre nas torneiras da população fluminense. Para que fosse forçada a venda da CEDAI, esse impeachment experiencia a falta de vagas na rede pública, inescrupulosamente jogada contra a população adolescente e jovem desse estado. E tantos outros problemas que esse estado vivenciou nessa gestão fraudulenta. Nós enfrentamos um processo de impedimento para que o Rio de Janeiro possa se recolocar novamente, como sempre foi, um estado pungente, forte, de gente trabalhadora, para que esse estado possa se recolocar de fato, de cabeça erguida, na dinâmica nacional. Há uma unanimidade no parlamento fluminense hoje, mas não há consenso no projeto do estado. Há um projeto teocrático, miliciano, em curso no estado do Rio de Janeiro hoje, e nós, do PSOL, somos resistência a isso. Nós queremos um estado em que as crianças possam não ter medo, já desde tenra idade, de morrer com o tiro da polícia militar. Ou das forças de segurança pública. Queremos um estado que garanta um emprego digno para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós queremos acesso à saúde pública, de qualidade, gratuita. A gente quer que haja água potável, garantida, por uma empresa como a CEDAI, pública. É por isso que nós estamos vivenciando um processo de impeachment. Vitzel é aquele que fez o seu palanque no momento em que fascínoras quebravam a placa da Marielle. Cairá. Mas ele não pode ser o último. Ele abre o caminho para a lata do lixo da história. Porque é para lá que vão todos aqueles fascistas como ele, que hoje operam no poder. Não só no estado do Rio de Janeiro, mas no estado brasileiro. E é necessário que o parlamento cerre fileiras na defesa intransigente da democracia. Na defesa intransigente da democracia e da garantia da vida digna da população fluminense. Sem distinção de raça, gênero, classe e sério. Porém, é preciso apontar uma certa contradição. As instituições não atuam de modo célere para a apuração de indícios e abertura de investigações contra todos aqueles afundados em denúncias em esquemas de corrupção. Nas últimas semanas, nós vimos a blindagem vergonhosa ao atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Acusado de organizar um quartel-general da propina na administração municipal, lesando a política de saúde em plena pandemia e deixando morrer milhares de cariocas pobres. Sim, estamos em pandemia. Não somos negacionistas. E essas pessoas pobres, cariocas pobres, que fazem parte daquele 70% da população, que depende exclusivamente do atendimento do Sistema Único de Saúde. Por isso, defendemos um SUS público de qualidade e gratuito. Nós não podemos esquecer também que, no âmbito da atividade e dessas atividades praticadas, nesta Casa, param denúncias graves de movimentações suspeitas que indicam prática de rachadinha organizada por Fabrício Queiroz no gabinete do então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, sem que haja, até hoje, manifestação contundente da Casa ou solução do caso. Temos um presidente da República que convocou atos contra a democracia. Uma jovem democracia, já tão fraturada, já tão atacada, que para os negros e pobres dessa nação, maioria social, para a população LGBTQI+, nunca se concluiu, nunca se efetivou. Temos um presidente que, a despeito disso tudo, interferiu nas investigações da Polícia Federal, atuou de forma genocida durante a pandemia e, até hoje, há a pergunta que não quer calar. Por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Onde está a rapidez da investigação de Crivella e do clã Bolsonaro? Onde estão os guardiões da legalidade e do combate à corrupção? Para finalizar, nós da Comissão de Saúde e da Comissão Especial do Covid-19 nos esmeramos durante mais de dois meses. Fazer um trabalho robusto nas oitivas, que serviu de embasamento para esse relatório hoje em votação e aqui, altamente e amplamente elogiado na figura da atuação do nosso colega e deputado, relator, Rodrigo Marcelo. Para concluir, por favor, deputado. Presidente, concluindo a minha intervenção, registro aqui que os elementos contundentes desse processo de investigação não possibilitam voto diverso que o favorável à abertura do processo de impeachment contra o então excelentíssimo governador Wilson Wilson. Muito obrigada, presidente. Próxima oradora, deputada...